E aí pessoal boa tarde boa tarde são 15 horas e 36 minutos do dia 22 de setembro 2015 é deixei de vídeo gravado aí para vocês tá vindo de Aparecida de Goiânia fiz bastante vídeo dessa viagem e para apostar agora com estarem de férias espero que sim né vídeo tá gravado em 1920x1080 com 60 frames por segundo isso significa que o vídeo tá em alta resolução Estamos aqui na rodovia Brigadeiro Faria Lima logo mais ali na frente já vão pegar o Austin Lewis passando aqui por Bebedouro que já ficou a minha direita aqui é um cinco quilômetros atrás rodovia conhecida aí do pessoal da rodagem rodovia boa duplicada tranquila pouco movimento estamos indo tão vazio e também dá para AGC e agora tem que tentar carregar outra carrega lá e tá um dia bonito sol calor 33 graus na pinha e eu como eu ia ficar de férias eu já sabia que eu não vi fazer um vídeozinho aí para deixar deixar guardado aí para vocês aí de estoque e vamos deixar o canal parado a gente tá plantação de laranja para esses lados aqui é o que predomina aqui viu para as indústrias de suco de doce de tudo né bolo de laranja e açúcar e laranja essas porcarias todas industrializadas aí que só acaba matando a gente açúcar e álcool açúcar e álcool açúcar é boa rodovil vocês podem ver tranquilona aí ó mas mesmo assim ó você tem que andar de boa tranquilo pela cidadezinha surce para você não ter uma viagem cansativa passa muito caminhão canavieiro e meus amigos canavieiros e tem bastante amigos canavieiros que trabalham nas canas tem umas meninas aí que são vitrineiras que trabalham na cana também galera aí falei em caminhoneiro que mandar um abraço para minha amiga a Cleusa Ximenez a Sheila pela velha a a Flavinha caminhoneira também uma galera aí a a Tânia Rambim também caminhoneira galera aí tem um monte ó a Horacilda a Olinda lá da da minha mãe fez minha empresa aqui ó caminhoneira e a galera toda aí aqui dá um passagem de vida de Pitanguinhas com Vividouro ó Zé Fortuna em Pitanguinhas será que surgiu por aqui nesse nome? pra vocês verem como a rodovia é tranquila hoje é terça feira em terça dia de movimento eu tenho sossegado por isso que eu gosto de ir por aqui por esse trecho menos menos P.O. quando eu venho aparecer de Goiânia podia entrar lá em Campo Florido podia entrar lá em em Frutal e ir lá para por Uberaba né descer aí em Goiânia também é boa não é ruim não só que eu aqui eu acho mais leve mais leve meninas movimentam eu gosto mais de ser godovia aqui vou pôr uma balinha de gengibre aqui ó vocês não tão vendo mas esse barulhinho ó balinha de gengibre sempre respeitar ó que a vez está encostado ali que a vez quebrou deu algum defeito se puder mano muda de faixa se não puder se não puder pega e sai para a esquerda ou diminui aí ó bitreizando no campão aí ó mas eu vou do trem né do trem já mudou já mudou já é Taquarau e Pitanguíro é Taquarau é uma cidade mas muito pequenininha olha ali bonita né olha essa plantação coisa é uma cidade linda rapaz mas lá em cima lá ó tem uma caixa d'água só uma cara da riqueza viu esse povo aqui não tem pobreza hein é a cara da riqueza é tudo onde essas terras aí ó essas plantações essas coisas hein tá bonito hein chique bacanejado ali aqui vai pra Ibitiuva 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 nunca fui não já passei bem por perto ali mas nunca fui aqui é a entrada da cidade ó vai pro centro de Taquarau o que foi meu filho tá com fome né tá com fome né tá com fome né vou falar com fome né vou falar com a minha mãe oi mãe aqui eu vou falar com fome né é que é que eu quero fazer agora que eu vou falar com fome né eu vou falar com fome né que eu vou falar com fome né eu sou pra mim ter druggor Mas eu falei pra mim que eu precisava só do sobrenome Matei Matei Eu preciso dos sobrenomes Eu preciso dos sobrenomes Daí o resto eu consigo Porque não adianta Eu não consigo ir procurar lá Se eu não tenho o meu sobrenome Entendeu? Tá ruim Essas operadoras é uma tristeza Tenta falar com as pessoas Cai uma atrás da outra Aí é o presídio Lá em cima estão vendo as torres de segurança Aqui é o presídio Catanduva Se a gente vem andando Dá de ver mais ou menos ali Vocês viram lá Pra direita umas torrezinhas Presídio Pra quem usa muito o telefone Sempre é bom ter isso aqui Vocês não estão vendo aí Foninho de Bluetooth Ajuda pra caramba Beleza galerinha Obrigado Fica mais um vídeo aí pra vocês Vou sair agora Daqui a pouquinho Que dá Da Brigadeiro Faria Lima Eu vou pegar A Washington Luís Tudo de bom Até de maio A Washington Luís 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 A Washington Luís